Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Schreiner de novo aqui no canal Classe A TV para um novo vídeo com um novo parceiro querido nosso. Na verdade, novo é modo de falar, né? Porque eu conheço ele há muitos anos, que é o Josué, que está aqui do meu lado. Tudo bom, Josué? Tudo bem, Fabiana. Josué é um querido, ele é da Chocolatier Doces Finos e eu vou bater um papinho aqui com ele. Mas antes de a gente bater esse papinho, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso vídeo e comentar aqui embaixo, que é muito importante para a gente o seu comentário, a sua interação aqui para o nosso canal crescer. Vocês já sabem que eu sempre falo isso para vocês, né? E agora vamos ao nosso bate-papo com essa pessoa super querida, esse grande profissional que a gente conhece aqui em Recife há muitos anos. E eu quero saber um pouquinho. Eu e a nossa audiência, a gente quer saber um pouco como foi que você começou nesse seu segmento, que é maravilhoso, um segmento que é uma delícia, que é doces, doces finos. Ele faz cada doce maravilhoso, não tem ideia. Eu disse a ele um dia desse, eu até brinquei com ele, que se eu trabalhasse com doce, eu acho que eu ia ser enorme. Eu ia engordar muito, porque é muito gostoso. 20 anos trabalhando com doce, mas o corpo permanece. 20 anos, olha pra aí, gente. É um exemplo, né? É, Fabiana, meu nome é Josué Queiroz, né? Eu sou da Chocolatinha dos Finos. Minha empresa já está no mercado há 11 anos, graças a Deus. Eu sou cearense, Fortaleza. Adoro a tua terra. Comecei a trabalhar com doce, eu tinha 17 anos de idade. Então, o tempo foi passando, a gente se qualificando e acabou que houve a oportunidade de vir pra Recife, né? Dar um curso de chocolate e já faz 17 anos que eu estou em Recife, levando essas delícias para nossas queridas noivas e nossos clientes maravilhosos. Que legal! Então, você, na verdade, você trabalha com doces há 17 anos. Eu comecei com 17 anos, né? Hoje eu tenho 43 anos de idade, eu não tenho vergonha de falar minha idade. Eu acho que cada dia que passa, que a gente ultrapassa por todas essas dificuldades da nossa vida, a gente é uma vitória, né? Verdade. Então, assim, são 23 anos, praticamente, ou 20 anos de profissão. E, graças a Deus, cada dia que eu acordo, eu agradeço a Deus e fico ali me perguntando o que é que eu vou preparar, o que é que eu vou mudar, o que é que eu vou criar para poder levar essas novidades, né? Entendi. Agora que eu entendi os 17 anos que você está em Recife. 17 anos em Recife. Mas há mais tempo que você faz chocolate. Exatamente. Agora sim. Exatamente. Ficou claro pra gente. Porque eu sei que é bastante tempo, né? É verdade. É porque são muitas etapas, né? Isso, isso. Que você passou. Então, assim, eu, na verdade, quando eu decidi vir para Recife, dar esse curso aqui, um dos maiores bufês que existiam na época, eu estava trabalhando em uma empresa, eu estava trabalhando em uma empresa, aí houve a oportunidade, né, de um convite para eu ficar, porque naquela época não existia essas mesas de doces como existe hoje. Uma coisa mais limpa, mais glamourosa, mais glamourosa, antigamente era muito, meio que golozema, misturava torta, aquelas coisas todas, entendeu? Só que hoje a gente trabalha em uma forma mais artística, mais visual, né? Porque é uma coisa mais limpa, não tem muita aquela coisa. Porque você olha para uma mesa de doces, você vê aquela muita mistura, muito, entendeu? E de repente você vê só doce, né? É, exatamente. Na outra mesa só o bolo, eu acho que essa divisão também aconteceu. Isso, isso. Até porque as pessoas, às vezes, quando faz aquela mistura, fica muito, até, você que trabalha com fotos, você vê que fica difícil de você conseguir. Fica over. É uma expressão que a gente usa quando uma coisa está demais, está exagerado, está muito, a gente diz que está over, né? Exato. Fica um pouco confuso, assim, aqui. Que lindo a palavra, né? É, over. É over, é um modo de dizer. Cada um na sua área, né? Então, assim. Eu tenho que rir, porque eu falei outra coisa no outro vídeo, que também a gente riu bastante com o Vanessa. Mas é legal. Mas são expressões que a gente usa. Então, o que eu digo para você é que quando você faz o que você gosta, isso não tem limite, entendeu? Principalmente na gastronomia. A gastronomia, ela não tem limite de você fazer algo, você cria, você transforma as receitas em algo que você, às vezes, as pessoas dizem assim, mas isso eu não comi em canto nenhum. Mas não com o meu mesmo, porque foi uma criação da gente. Então, e tudo existe um preparo, entendeu? As vezes eu passo a manhã todinha ou um dia todo preparando uma receita para eu poder divulgar um produto ali. Até porque, quando os meus clientes vêm para a degustação, se eu lançar um produto, eu preciso que passe vários clientes para eles degustarem e eles me darem um feedback. Quer dizer, tá legal, não, tá isso, tá aquilo, entendeu? É importante, né? Para mim poder lançar o produto, porque eu não vou lançar um produto de qualquer jeito. Porque, geralmente, as pessoas, o que elas fazem? Elas veem um produto, o fornecedor fez um trabalho maravilhoso. Ah, eu vou copiar. Copiar do outro. Daquele fornecedor. Só que é o seguinte, você pode fazer um produto parecido, mas isso não significa que o produto vai ser igual. Porque o sabor está dentro do chocolate, do bombom, aquilo que você vai preparar. Dentro da matéria, dentro da massa. Entendeu? Os próprios ingredientes, né? Isso, isso. Até porque, hoje, eu costumo usar mais a parte do chocolate amargo, porque ele vai quebrar um pouco. Sim, aí, como eu estava falando, que eu gosto de usar mais a linha do chocolate amargo, porque quebra esse doce, né? Que a gente já, por exemplo, eu costumo muito usar frutas. Sim. Entendeu? Eu tenho uma linha de doce fruta. Eu tenho para mais de 140 sabores de doce na minha empresa. Mas o que que acontece? A gente, às vezes, tem uma mania, até eu falo por mim mesmo, que a gente tem uma mania de mostrar só, só aquilo que o cliente, ele vem degustando ou vem pedindo para degustar. Só que, se você mostrar outra linha de doce, eles vão ficar impressionados com os outros produtos, né? Mas isso é uma coisa que a gente está, que eu estou querendo mostrar esse ano, nas feiras, né? Que a gente vai fazer uma feira do Plaza, se Deus quiser. A gente vai fazer outra feira que tem, que é muito interessante aí. Esses encontros, né? Que a gente participa. É importante participar, né? Porque, na verdade, os encontros, eles nos trazem um retorno muito bom. E essas feiras que é promovida, também nos trazem um retorno muito bom. Apesar de que tem que ser um investimento muito alto, mas a gente, toda empresa, ela precisa de investimento. A empresa que não faz investimento, ela não cresce, ela fica estagnada. É verdade. Então, nós precisamos fazer um investimento para poder o retorno vir depois. Porque, às vezes, as pessoas pensam que o retorno é no momento, mas não é. O retorno, ele vem no decorrer do tempo. É, e essa questão do investimento é muito importante, porque a visão de um empreendedor, a gente tem que ter esse discernimento, né? Que investimento não é gasto, quando você usa de uma forma inteligente. Que é o quê? Investir na própria empresa, em estrutura, né? Melhorias de serviços, de estrutura, de insumos. Investir em marketing, que é essa questão da feira que a gente está falando. Isso é investir diretamente na parte de marketing da empresa. Porque o retorno, ele vem. Ele pode não vir de uma forma imediata, muitas vezes, porque são ações que você precisa desenvolver e precisa ter um tempo de maturação para aquela ação gerar aquele resultado. Mas ela sempre vai dar resultado. Sempre. Ou negativo ou positivo, mas ela vai gerar um resultado. O que a gente, como empreendedor, a gente tem que aprender a ter essa visão e identificar aquilo que foi melhor e o que não foi legal, adaptar. Porque eu acho que é por aí que a gente vai conseguir uma melhoria, de fato, nas estratégias, né? Mas o que eu quero perguntar agora é o que o Chocolatier tem de especial para esse ano, no nosso evento do Plaza, no evento Wedding Day, que vai acontecer de 15 a 30 de setembro, no Shopping Plaza. O que você vai levar para lá de novidades? Então, por ser um evento dentro de um shopping, isso para a gente deixa mais esperançoso, né? Até porque a gente tem um fluxo de pessoas muito grande. E a Chocolatier, ela é uma empresa que, eu costumo dizer que é um buffet de doces, né? Onde nós temos tanto quatro cardápios de doces e chocolates, brigadeiros, decorativos, como a gente tem máquinas de café e cascata de chocolate. Sem falar em palha italiana, vem casados e outros e outros itens que a gente oferece. Então, veja, a Chocolatier com stand dentro do Shopping, uma cascata linda, com mais de 10 quilos de chocolate, jorrando ali para todo mundo, aquele cheiro de chocolate com frutas, morango. Eu acho que ninguém vai resistir, tá certo? Então, com certeza, vocês vão me encontrar lá no Shopping Plaza, nessa feira maravilhosa, que a gente vai fazer esse investimento e a gente vai trazer muitas coisas boas aí para vocês. Vai ser um prazer tão grande ter você lá. Muito obrigada por assistir hoje esse bate-papo aqui gostoso com o meu querido Josué. Eu quero agradecer vocês pela audiência. Lembrem-se de compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo, seguir nosso canal. Vocês sabem que é muito importante para a gente crescer o canal, né? Então, um beijo no coração de todos vocês e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus